Fala galera, filho do Fernando falando com mais um vídeo aqui por vocês galera, dessa vez mais um vídeo aqui de BF5 no canal Vamos aqui mais uma vez nesse mapa né, coloquei ali pra procurar TDM Tomei jogando mais TDM ultimamente aí e caiu nesse mapa de novo, então só vai mano Eu gosto desse mapa, então é daquele jeito né, mapinha que a gente curte, peguei uma arma aqui Muito difícil de jogar mano, principalmente inicialmente aí Vamos tentar jogar direitinho aqui, não vai dar pra mim te ajudar agora mano, nem vida onde o cara atirou Essa arma aqui é daquele estilo mano, sem mirar e close quarters, tá ligado? Vamos tentar ir pelo outro lado ali Nossa velho, faz isso não mano, aonde esses caras tão velho? Nossa senhora, os caras aparecem de tudo que é lado ali Meu time tá, bom tá equilibrado né, tá equilibrado Nasci aqui completamente do outro lado, agora chegar lá em cima, vamos tentar chegar lá em cima Tá meio longe ainda, essa arma aqui cara, é muito boa mano Porque ela tem um fire rate muito alto cara, muito alto Então de perto o bagulho arregaça né, daquele jeito mano Chegou perto vai virar papel mano Simplesmente isso, tipo esse cara aqui ó Viu? Viu? Não precisou fazer nada mano Pô, não me assusta não cara Mas ela também não tem muita munição não Se tem muita gente, ela não vai dar conta não, entendeu? Você tem que recarregar rápido Aqui só tinha aquele trouxa ali só Só uma vítima aqui E agora? Vamos tentar dar uma avançada por aqui Aqui de frente nos trens também, ela é muito boa Se você conseguir atirar no cara primeiro sem condições Pro cara revidar também Ixi, meu time tá todo desse lado Tem um que tá ali do outro lado e é pra lá que eu vou Ó, vem um cara passando aqui Não fui eu que fiz isso com ele Ou ele se explodiu, eu não sei mano Acho que ele se explodiu aí Quase me levou junto inclusive Quase me levou junto Ó, tem uns brother aqui desse lado também Tem mais do outro lado Só que aqui não tem ninguém mano Eu achei que os caras estariam aqui, saca? Mas não Lembrando pessoal, se você curtiu o vídeo Deixa o like aí que é muito importante A divulgação aí do vídeo e do canal E se for novo se inscreve aí, beleza? Ô trouxa Ah mano, cadê os caras velho? Eu acho um, eu acho o outro Quero achar o respawn dos malucos mano Porque aí o bagulho fica sério Conseguir pegar um respawn e controlar É muito legal mano Nossa, tinha mais um Ah velho, faz isso não Ó, tem um brother chegando aqui Ô brother, me ajuda aqui Me ajuda aqui alguém Se possível né É bugado, eu sei que o cara tá tentando Mas é bugado esse jogo Aí pelo menos ele não pegou minha arma Obrigado aí mano, muito obrigado Pela força aí Ressuscitando a gente Como é que tá a situação aqui dentro Tem gente Aqui não vai ter ninguém Porque tem uma bombinha ali Se tiver não pode vir Ah, não tem ninguém aqui Vamos sair daqui Senão vamos ficar presos aqui Não vamos achar ninguém Quando tem gente É uma coisa Quando não tem ninguém Os caras não vêm Você fica ali rodando O cara sempre bate a cabeça Ali naquele bagulho também Ah, tem gente pra cá agora Tá bom, vamos descer aqui então Uns caras morrendo por aqui Vai lá mano Não Os caras sumiram Não estão em lugar nenhum Deve estar lá do outro lado Vamos lá então Tentar ir pela água aqui É difícil os caras visualizar Na situação aqui da batalha Ó, os caras estão morrendo por aqui Eu vi Não, 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 não Para com isso aí mano Foi um Vou morrer Por conta do Não morri ainda Estou vivo Ah, não deu mano Caraca Por pouco a gente não pega aquele cara Tá sendo difícil encontrar os caras Aqueles ali Estavam daquele lado Olha aí Os caras tiraram de longe De longe não tem condição Deixa eu tentar fortalecer Esse cara aqui A gente já entra aqui E sobe Não tem ninguém A gente sobe mais Tentar ir lá pro outro lado Olha lá Do outro lado Pode ser que a gente Encontre uns caras Boa Eu achei que não ia dar Estava meio longe Mas deu Mas deu É, os caras estão desse lado Pelo jeito Então vamos descendo No esquema Visualizando se não tem Ninguém aqui dentro já Para não morrer de costa Ué Os caras não estão por aqui Olha lá Vi gente lá Não, os caras não estão Não estão aqui não mano Se tiver estão mais Para trás Vixi Eu não sei onde o cara está Mano Nossa Nem vi Nem vi Da onde? Ah mano O cara inclusive Me viu antes de abrir A porta ali Ah mano Não Não Vamos tentar pegar uns Aqui Os caras do meu time Estão jogando bem Tem um cara ali Do outro time Jogando bem também Só que eu não estou vendo Os caras Não estou vendo Estou com uma posição Meio diferente Dos caras Não estão Batendo Saca Vamos tentar ir Andar mais pelo meio Do mapa Não sei Para pegar uns aqui Aquele cara ali Eu ia ver Mas é inimigo Mas não é inimigo O cara não é inimigo E não dá Aqui no trem Vai ter alguém Amigo não tem É possível que tenha Não tem nada Não tem nada Os caras Os caras não estão jogando Pelos trem Hoje não Que pena O trem é legal Vai pra lá Rapaz Pior que ele caiu Na bomba de alguém Olhou pra trás E acabou morrendo Não é inimigo Não era inimigo Eu ia achar que é minha Não Não estou usando bomba Ultimamente Não Apesar de ser muito boa Estou preferindo usar Smoke O brother está aqui Por que vocês jogaram isso Eu não sei Estamos aí Para fortalecer Mano Opa Pegando aqui A distância de suome Não é muito fácil Não Mas às vezes vai O que mais Tem ali né Não é Parecia que era Ah tem uns caras ali Do outro lado Ali Vou tentar dar a volta Por aqui Dando a volta Por aqui Eu não fico tão visível Chegando aqui Tentar pegar os caras Close quarters Só vai Ah por aqui Não vai Tem um cara aqui sim Mano Tinha um cara ali ó Não sei o que ele está fazendo aí Mas o cara estava ali mesmo Agora eu nasci longe Pra caramba Dos caras Ah velho Talvez esse não fosse O melhor Ah aqui ó Não 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 Pode não mano Ah acabou a bala Tem pouca bala né O que você vai fazer Mataram o cara Quem foi Agora Do outro lado Toma Sobe ali mano Cadê Tem mais inimigo Não tem Aí você mata um E não acha mais ninguém Tem um Tomou Apesar de que eu errei um pouco Tem mais Obviamente Eita Tentei jogar granada Mas eu já tinha jogado Veio outro cara ali Por baixo Mano Caraca mano Como é que esse cara Teve visão dali também Bom tá no final aí já Olha o cara ali Sem controle Bom tá no final aí Meu time ganhou Lindamente Ainda peguei mais um aqui Para de travar Tá travando aonde velho Isso é maluco Meu time conseguiu ganhar Tem mais um aqui Se eu conseguir pegar Ainda peguei No final eu começo a achar os caras É uma beleza É uma beleza Mas espero que vocês tenham curtido o vídeo Até o próximo vídeo Então Assiste aí outro vídeo Que tá aí na tela No final Beleza Até mais pessoal Fui Tchau 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 Tchau